Querida, passei na Losango, peguei um empréstimo molezinha e garanti o nosso presente de 20 anos de casamento, meu amor. Ô, Viu, o que que é? Vou te levar pro Nordeste. Ai, que chique! Nossa, imagina quando a gente fizer 30 anos. Ah, eu volto lá pra te buscar. O que é isso, querida? Ô, querida, eu tô brincando, mas a Regina, peraí, peraí. Ah, não pode nem brincar. A Losango tem a linha de crédito ideal pra você e sua família curtirem a vida. Losango, aqui você faz acontecer. A Losango, aqui você faz acontecer.